Jorge do Histórico Alsocara aqui na área, hoje eu vim mostrar pra vocês a confusão que aconteceu aí na cobertura do jogo do Palmeiras na Libertadores. O repórter Thiago Asmar, mais conhecido aí como Opilhado, tem um canal super conhecido aí no YouTube, também trabalha na Jovem Pan Esportes, ele é ex-repórter da Globo. Foi fazer a cobertura desse jogo importantíssimo, lotado, casa cheia, no meio da torcida do Palmeiras, no meio da galera do povão, e não foi recebido de uma forma tão agradável. Dá uma olhada aí. Você é mulambo, você é mulambo, você é mulambo, você é mulambo, você é isso. A Cintinha tá no Rio, pô. A Cintinha tá aqui, aqui é Palmeiras. Pagando pau, eu faço meu trabalho, irmão. Eu dou moral pro Palmeiras sempre, eu dou moral pro Palmeiras sempre. É lá, é lá. É o pão, não, você vai ter um exemplo. Eu fiz a cobertura. Eu fiz a cobertura. Você saiu de lá triste, senhor. Eu não fiz a cobertura. Cobertura o caralho. Eu não fiz a cobertura. Já me viu trabalhando? Eita! A gente vai embora depois do Palmeiras. Triste, eu cubro o Palmeiras. Eita! Eita! Legenda por Sônia Ruberti